O Fallen finalmente foi anunciado pela Fúria, mas o que leva um time a contratar um player mais velho em comparação à média de idade dos outros melhores jogadores do mundo atualmente? O que levou a Fúria a contratar um jogador que, inclusive, já havia declarado que estava em seus últimos momentos da carreira? Experiência? Sim, isso é um dos fatores, óbvio. Mas apenas isso? Não, com toda certeza não. O Fallen é uma lenda do CS, fato. E não são apenas os brasileiros que pensam assim, o professor tem muito respeito e admiração, inclusive, no cenário internacional. E nesse vídeo, veremos as 10 jogadas que o próprio Fallen listou, que o fizeram ser admirado, louvado, conhecido e se tornado, para o mundo, um GOAT do CSGO. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPSGO é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, Faceit e, claro, não da VAC. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPSGO será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGO.app, link na descrição. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogon337. Vocês sabiam que em novembro do ano passado, um dia antes do Major Hill começar, o Fallen, em uma entrevista para a ESL, listou os 10 maiores highlights de sua carreira. Nesse vídeo eu vou mostrar cada uma dessas 10 jogadas, da décima até a primeira, ou seja, a melhor, segundo o próprio Fallen. E se vocês querem mais vídeos nesse estilo, nessa dinâmica, deixe um like, se inscreva no canal, é realmente importante esse like, faz a diferença. E se inscreva porque meu sonho é ter um milhão de inscritos e falta pouco, estamos quase lá. A décima jogada desse ranking aconteceu em 2019, em uma partida da MIBR contra a Envy Us. Mapa da Train, o jogo não estava fácil para a MIBR e o Fallen estava nesse round sozinho contra Sonic, Ugly e Android. Nona colocação, um 5K do Fallen, sozinho contra cinco jogadores da EA. Essa jogada aconteceu em 2020, época de pandemia, o Fallen jogando ainda pelo MIBR. Foi lindo e foi rápido, com nada ele matou geral. Mas o Fallen encontra a primeira frag, o Fallen, como o seu nome sugere, e ele tem outra. Por que? Por que? Por que? Cada eco round, não importa o quão pouco investido, provavelmente um 3x2, um 5x2, certo? Toda vez, ainda ganhada, o Fallen precisa do Ace, ele tem dois. Oh, vamos lá, Fallen. Yeah, o sangue está voando agora. Fallen, outra! Oh, ele está conseguindo! O Ace para Fallen, e meu Deus, MIBR! A oitava colocação é de 2016, o ano mágico do CS Brasileiro, dois Majors. Mas essa jogada é de antes dos dois Majors que o time ganhou naquela temporada. O Fallen jogando pela Luminost em um 2x1 extremamente difícil contra a equipe da Mouse Sports. Foi muito, muito inteligente e era o último match point da Luminost naquela partida. E agora está tudo em Fallen, para parar de ir para o overtime. Ele tem aquele AWP, ele se torna, não é efetivo, mas ele tem que pegar alguns gols de Deus. Ele está tomando gols de todo o lugar, sem frustração. Eu acho que isso foi um passo em passos, agora. Isso funcionou perfeito. Oh, ele tem o Flanque, o Flanque, eles não têm ideia. Na verdade, agora eles podem perceber, Denis, e aí está o angle, e Fallen manages a fazer. Ele também tem o kit, e isso tudo começa a ver quem vai pegar. E aí está o Denis, e aí está o Fallen. O Fallen é muito bem muito bom nesse jogo. Sétima colocação, um baita vaquechote. Se fosse qualquer outro jogador que não fosse o Fallen, iriam denunciar. Essa play que vocês verão é de 2015. Pecado ele não ter ganho esse round. Só para lembrar vocês, esse vídeo é os 10 maiores highlights, e não jogadas importantes. Então, tudo bem ele ter perdido. Pode estar no vídeo, ok. Mas ok, se vocês querem round importante, esse highlight aqui foi de 2017, uma partida contra a Virtus.pro pela Epicenter. Fallen arregaçou. 4K, incrível. E foi importante porque a partida estava disputadíssima, e na época a Virtus.pro talvez tenha sido ali a maior rival da SK Gaming na época. Enfim, muita agressividade do professor. A gente não sabe se vai ser contra a Gambit ou contra a FaZe Clan. Depende aí dos resultados. Baixa. Para de olho, buscando aqui algum adversário. O Fallen está ali para dar o combate. Olha o duelo! Melhor para o verdadeiro. Time to do! Consegue levar os necks também, o Fallen? Ah, ele toma as balas aqui, não sabe de onde veio. Vai sendo pressionado. O Fallen leva o terceiro do round. Vai sambando aqui entre os vagões. O Fallen, o Fallen de novo. Buscando o quarto. Olha ele! Buscando o Casey! Mas o Bihali... Aqui não, meu filho. Saiu disparando de qualquer jeito na fumaça. Chegamos no top 5. E já vamos com uma jogada de 2016. Fallen sozinho contra três jogadores da Navi. Ele acertou. Cada tiro impossível, mano. Teve tiro no ar, tiro no joelho do cara. Foi incrível. Isso seria um tiro gratuito. E agora, em vez de, estão em uma... Desadvantagem aqui. O Auto Sniper ainda está enganando eles do Flamien. Fale, tentando mover perto aqui. Ameida no guardião. E ele tenta de novo. Ele ainda tem um pouco de saúde. Ele acertou. Fallen, ele ganha o tiro. E agora, Seized. Em um 1x1. E Fallen, você pode ver. Ele quer levar o seu time de volta aqui. Ele já perdeu o primeiro round de overtime. Seized. Fazendo o caminho ao treino. Tendo para ver se ele puder pegar o Fallen. Ele não tem a saúde. Fallen tem que pegar o tiro imediatamente. Ele está tentando predicar. Seized. Ele vai ver o Fallen. Ah, está o tiro! Ele ganhou todos os três jogadores. Quarta colocação, o Fallen jogando de AK. Uma jogada relativamente recente, quando o Fallen jogava pela Liquid em 2021. Sozinho, em um round decisivo, contra três adversários. Ele precisou de três balas. E aqui vem Liquid. E aí no final. E agora eles estão em! Aqui eles estão! Aqui eles estão, vocês! Esta vez em 2v3, temporariamente, o Robbins está aqui alone. O Naf tenta tomar vantagem disso, mas acaba deixando tudo no fundo do jogo. Oh, o Taps! Oh, que uma maneira de lutar! A equipe Liquid no fundo do jogo. Olha o sorriso! Toque 3, e a jogada que recebe a medalha de bronze desse vídeo é aquela famosa, na Inferno, Falem Sozinho no Bombe. Essa play fantástica, que caso tivesse acontecido em um mês, eu ganharia um grafite, aconteceu em 2017. E agora que o Felps dieu em Bananá, o Leaves Fallen, para fazer a miracle ocupe. Ele vai ser capaz de ter o bom plantado. Não muito bem, tudo bem considerado. Oh, ele lands a fast shot onto J.W. também, que apresenta o chance agora. É ainda flea, ainda é só um glimbo de esperança. A light no final do túnel, esperando, esperando que ambos os jogadores come de mesma forma. E ele correu a assuma, ele vai ter a seconda. Xarledo! Fallen! Oh, meu Deus, o que uma playa! Out of nothing, em segundo lugar, aquela que é a minha preferida. Ela não é a mais simbólica, mas eu gosto mais dessa. Eu acho que essa merecia a top 1, pela inteligência misturada com agressividade e importância também, porque foi feita em uma final de campeonato que a SK ganhou. A primeira colocada, eu acho que quase todos vocês aí já sabem qual é, não tem muito o que ficar falando. É de 2016 e uma frase define. Fallen! Stopped blowing my mind. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não, não. É isso aí? É o que você está dizendo? Eu acredito. Você é um pouco de um believer. Você sugere que você não goste de não gostar de acreditar? Por que você casta-la? Ok. Tags-up. 1. Oh! Eu estou começando a acreditar também, Henry, porque ele tem que ter Flavio. Oh, Fallen! Stopped blowing my mind! Isso vai ser absoluto madness! A round que nós vamos esquecer! Porque, lá vai Zeus. Oh, ele realmente chegou. Zeus é out of the round. No way. Oh, my God! Fallen! I thought Zeus had time, mas não! Luminosity! Eu te disse. Você tem que acreditar algumas vezes, Alex. 17 HP. 3 em 1. Parece que ele estava apenas indo para a bomba, mas, de alguma forma, dois dos dos primeiros shots que nós já vimos. Isso foi incrível. Como isso aconteceu? Eu não acredito. No segundo shot, eu quero ver como isso foi. Oh, meu Deus! Ele foi tão rápido! Fallen! Poderia muito bem ter caído Natas Vincir. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muita sorte ao Fallen na Fúria. Acho que muitos títulos vêm por aí, né? A real. Os títulos voltam para o Brasil agora. Eu espero, pelo menos. E é isso. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Tamo junto, valeu! Eu, Rian, vou fundo por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chico 1337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.